toda na verdade se esse todo esse tempo que eu comecei a fazer e a gente começou a produzir lá e chamar os comediantes fica daqui para poder fazer lá gente vai fazer um meio que o network eu fui vindo também para São Paulo depois dessa primeira vez por vindo todo mês praticamente conhecendo um comediante conhecendo o produtor conhecendo o dono de casa e fui meio que fazendo um nomezinho na área assim na cena né para galera me conhecer e cara eu já já corri atrás de show para fazer assim para não ganhar nada assim tipo já saí de Minas para me apresentar no interior de Goiás para não ganhar nada tipo só para mostrar cinco minutos do meu trampo entendeu todos contaram muita história triste aqui tá muito é um negócio que você tem que ter muita vontade então que ele é mais mais do que o Janssen você vai ter que ser forte não é que o Janssen não vai ficar chorei com os Janssen contando assim o paninho tava aqui ó já foi limpado nem parecer que ele era um comediante para você cara eu vou fazer esse show lá no interior de Goiás lá e eu saio peguei meu carro saí numa sexta-feira à tarde fui brotar lá no gasolina do seu bolso do meu bolso era Rogério Morgado Igor Guimarães e Vitor Amar sabe todas as coisas porra dos nomes e aí fui lá e sobrenome lá vamos ver cinco minutos e voltar na volta fura meu pneu no meio do nada nada de uma plantação de terra do lado plantação de poeira do outro nada 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 que bela e ver aí eu e o Victor no carro o calor da desgraça assim pneu furar tem que trocar pneu e para fazer cinco minutos para não ganhar nada e mostrar o tanto que ele vai mostrar o cara cara foi legal foi o show que eu deu para o primeiro autógrafo o cara chegou o cara chegou que eu me dou um autógrafo eu falei você me conhece mesmo tá falando comigo não tá falando comigo não é assim que fora que eu não sei vai para o pé eu te ouvir meu rg aqui vai ver se chama fulano estava para meu amigo fulano abraço o seu amigo fazer eu pedi um autógrafo podcast eu pedi um autógrafo para ver se você não o cara é o Dreadhote 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 cara que eu não tô falando aqui Deadhote a miss do porno lá né faz uns vídeos e aí não é a piada né piada do carai piada do seu boi piada abre o histórico dele Dreadhote 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 você apaga o histórico você bata para ele te apaga o É anônimo. Eu apago a porra. Aqui é anônimo. Eu apago o histórico. Não tenho medo de alguém ver se de repente. Mas eu não abro o anônimo. Você não sabe o que é anônimo não? Eu sei, mas eu tenho preguiça. Boto na mãozinha e apago o anônimo. Ele quer me forçar em anônimo. Olha a piada que eu pensei. É tudo piada. Na mente aqui. Você vai testar lá o que mais agora? Dread Hot. Tua amiga mulher que é muito suafo. Ela queria muito autógrafo. Ela falou que é muito solista. Muito educado. Eu peguei um bloquinho. Com caneta. Entreguei na mão dela. Ela falou como é o nome da sua amiga? Eu falei mão canhota. Não quero. Tá lá no vídeo. Nossa. A promoção cai em todas. Do nada você não sou essa. Não sei. E o marido dela olhando a gente assim. Ixi. Mas de boa é? De boa. Você quer um mais de boa que ele. E o autônomo dele também. Que perguntezinha né? Você tá de brincadeira. De brincadeira. Ele não é um ciumento né? É um curte que eu... Eu quero muito fazer. Cada vez mais isso. Tipo um... É... Fazer piada com pergunta. Sabe? Que a galera vê que... Eu já soltei umas no da cunha lá. Ele nem imagina. Tipo vai lá. Fala aí. Esse terminal dele. Não terminei de ver o dele. Não. Assiste lá que tá massa. Eu vou assistir também. Mude ele também. Todo episódio que eu tô tento encaixar uma piada assim. Não. E é bom se... 2, 3, 4. Porque aí eu peça... Peça a palavra. Eu já tô aqui ó. E o cara fala... Aí eu já... Ele tá esperando que você vai esperar. Ele tá esperando que você toma. E eu que eu falo. Por exemplo. Você começou falando. Você acha que a pessoa acha que é sério. Que é sério. E daqui a pouco que você vem. Aí você quebra. Aí aqui é engraçado. O cara arraja o bico. O cara arraja o bico. Aí que ela se dança. É bom. O Guina. Pra encerrar. Então fala sobre o seu livro mano. Ok? Então aí... Só pra... Fechar o... O raciocínio. Nesse meio tempo. Na pandemia. Cara começou a me dar umas crises de ansiedade assim. Fudindo. Uma depressão meio... Meio nada a ver. Engraçado. Aí eu falo. E... Preciso produzir alguma coisa. É. Preciso quebrar a cadeira também. Tem quebrar tudo. Que caiu. Parafusinho. A rosca. Aí... Tá soltando. Tá soltando. Tá soltando. Tá soltando. Aí eu... Aí eu comecei a escrever umas crônicas velho. Eu imaginei que tipo... Muita gente tá passando por problemas. Nessa quarentena. Nessa... Nessa pandemia aí. É o... Corônicas. Corônicas. Aí comecei a... Comecei a escrever umas crônicas. É baseado em diálogos que eu imaginei. Você abriu. Não vai dar para ler. Não. Porque eu pensei que ia ter uma imagem. Eu não sabia. Tem figuras. Tem figuras. Só tem um bagulho. Perfil no Tinder. Já gostei. Já gostei. Já gostei. Já gostei. Já gostei. Eu vou querer dizer que eu vou... Nossa. Vou querer mesmo também. Vai começando aí. Inclusive. Aí tem muita coisa que eu imaginei que algum desses diálogos deve ter acontecido em qualquer parte do mundo. É aula online que sempre dá bosta. É... Perfil no Tinder. Brilho de casal. Perfil no Tinder. Gente que separou e quer entrar pro Tinder. A verdade é se bobear. Todas essas histórias já acontecendo. Se bobear. Porque assim. Eu fiquei quarentenado com a minha mãe. E aí. A gente vê na televisão. Só notícia ruim. Só merda. Falei. Eu vou fazer crônicas. Sobre a pandemia. Mas só com coisa engraçada. Ah. Então é meio estilo comédia. É só comédia. É só crônica. Aqui é para você rir mesmo. É só crônica de comédia. Caralho. Que da hora. Tem uma mulher que chega em casa. O Rodrigo Hilbert está na cozinha dela. Ela falou. O que que é isso Rodrigo Hilbert? Manda exames. Manda exames é calma. Calma calma. Rodrigo Hilbert. O que é isso? Ela falou. Não. Estou aqui. Como assim está aqui? E a Fernanda Lima? Ela falou. Não. Estava com ela até ontem à noite. Não sei o que aconteceu. Acordei na sua cama. Do nada. Do nada. Ela falou. Não. Aproveitei que estou aqui. Estou fazendo a janta aqui. Estou fazendo o almoço. Aproveitei. Arrumei o chugueiro. Estava estragado. E a máquina de lavar também estava estragada. Então eu arrumei tudo aqui. O que que você quer almoçar? Inclusive aqui. Ela está passando na fila. Tem um boquê de flores para a bonita. Eita porra. Ela falou. Caralho. Meu marido. Não. Eu cheguei aqui. Não tinha ninguém. Então o negócio vai desenrolando. No meio da pandemia. A mulher saiu para comprar um negócio. Chegou em casa. E aí vai desenrolar a história. Então. E a história completa aqui. A história completa aí. Ah tá. A história completa. Surpresa. Surpresa. Quer ver o final da história? E como é que vai funcionar? Tem uma data prevista para sair? Então. Tá na gráfica o livro. Acabou de... O que que é? A maior treta foi que a gente precisa registrar o livro. Na Câmara Brasileira do livro. Então. A gente estava esperando sair essa... Esse registro. Então. Agora que saiu o registro. Saiu o código de barra. Agora a gente começou a produzir. Tá na gráfica. E quem quiser adquirir meu livro. Em breve. É... Me acompanha no Instagram. O Luciano Guima. Que vai sair a pré-venda. E eu vou lançar o link lá para você comprar de todo o Brasil. E... Eu tô lançando pela Banca do Minhoca. Pelo Clube do Minhoca né. Que o Patrick Maia tá dando uma força gigantesca. Sem ele. Sem a equipe dele. Eu não estaria lançando esse livro. Então. A Banca do Minhoca vai lançar conteúdo de comédia em livros. Na editora. Tá profissionalizando a bagaça. É uma editora que vai lançar vários livros. Comediante. Você tem que escrever alguma coisa. Você quer publicar alguma coisa de comédia. A Banca do Minhoca vai reproduzir. Tá me dando uma força gigante. E... São crônicas. Da pandemia. As corônicas. As corônicas. Achando graça na desgraça. Caralho que foda. Foda demais. Falando um cortidinho só disso aqui. Só para você postar no seu Insta lá falando sobre né. Caralho que toque mano. Parabéns. Acho muito louco. Eu tenho vontade de escrever meu livro. Não comecei antes. Escrevo uns bagulhos mas... Sim. Acho massa demais. E é uma coisa que eu me diverti assim. Me deu um alívio assim. Muito grande assim. Na questão da ansiedade assim. Ele tava parado assim. Sem fazer nada. E me deu uma força gigantesca assim. Essa aqui é a prova da gráfica ainda não. Né. Que a gráfica voltou para eu poder fazer as alterações. Fiz alterações e já tá em produção e em breve. Vai tá na... Inclusive as... Quando você ver esse vídeo eu já vou ter uma data né. De lançamento. Você vai me acompanhar lá no Instagram. Ou o Luciano Guima e vai tá lá já. Perfeito. É isso. Mano. Quero agradecer por você ter colado. Porra. Eu que agradeço. De verdade. Foi uma honra gigantesca estar aqui com vocês. Vou assistir lá todos os episódios que logo é louca. Rapaziada. Isso aqui é obrigado. Deixa o like. Não esquece de deixar o like e inscrever no canal. Esse aqui é o nosso canal principal. Na descrição. Tá o nosso canal de corte. A gente vai ser os melhores momentos. É nóis. E em breve a gente tá no... Pô. E aí eu vou ser namorado da Bruna Luiza. Escuta que o bagulho. É louca. Caralho. Você vai... Só pra continuar. Quando você chega... Você vai chegar do nada lá pra escrever o roteiro dela. Do nada vai estar eu no sofá assim. Eu não vou não. Opa. Diz só pra canção. Só pra canção assim. Aquela cueguinha de cedo assim. Menino. Pito muxo. Opa. Deu bom? É nóis, rapazada. Fui.